Estados Unidos, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que foram recebidos apenas 20% dos fundos necessários no âmbito do apelo humanitário global. África do Sul, Países Baixos e Dinamarca lançaram na terça-feira um fundo verde de mil milhões de dólares para a transição da África do Sul para energias renováveis. Serra Leoa, o presidente Jules Madhabil realizou seu último comício em Frittown na terça-feira e apelou a eleições pacíficas. O seu principal rival é Samura Camara do Congresso do Povo. As eleições serão realizadas no sábado. Gambia, a partir de um de julho das remessas de produtos farmacêuticos provenientes da Índia, devem ser testadas e inspecionadas antes de entrar no país. Líbia, autoridades deportaram cerca de 165 nigerianos na terça-feira. A deportação do grupo, constituído exclusivamente por mulheres, foi supervisionada pela Organização Internacional para as Migrações.